Use seu conterrâneo no Espírito Santo, Avenida Oceano Atlântico Lado Sul, Guriri, telefone 3761-2108, sob direção Everaldo Pirata. www.agenciainterativa.net Pioneirismo com mais de 9 anos no mercado, criando e desenvolvendo sites e tudo que a sua empresa precisa na internet. São mais de 200 sites já desenvolvidos. www.agenciainterativa.net Registros, hospedagem de domínio, manutenção, acompanhamento e divulgação do seu site. Consulte-nos www.agenciainterativa.net Óticas Voo Livre, óculos de todas as marcas e modelos, de grau ou solar, adulto e infantil, com lindas armações que encaixam no seu perfil. Marcamos o seu exame de vista na hora, com até 50% de desconto, e parcelamos o seu óculos em até 6 vezes, no crediário ou cartão Visa e Mastercard. À vista, 15% de desconto. Óticas Voo Livre. O prazer em atender bem. O Israel Pinheiro, 2566, Centro Valadares. Telefone 3271-4278. As imagens a seguir não são recomendadas para quem está com muita vontade de saborear uma pizza. Ah, que delícia! Hum, traíra sem espinha, ambiente familiar, tudo isso e muito mais. Pizzaria Recanto da Glória. Venha e traga toda a sua família e desfrute da natureza. Pizzaria Recanto da Glória. Telepizza 3273-0824. Na CIN Veículos, você compra, vende, troca, financia e refinancia o seu carro. Chegou a hora do seu sonho se realizar. CIN Veículo. Aquele carro que você queria, você vai encontrar. Na CIN Veículo. O ar de ficar rodando, perdendo tempo pra lá e pra cá. O carro que você procura está na CIN. Avenida JK 1004. Telepizza 3278-2094. Música 1004. Música 1004. Está querendo o que? Ir ali, aqui, lá? Seja onde for, vá com o veículo da Torres Locadora. Na Torres você encontra carros de várias marcas e modelos, com total qualidade e procedência em locação. Se você quer ir ali, lá ou ficar por aqui mesmo, alugue o veículo da Torres e fique tranquilo. Torres Locadora de Veículos, Rua Benjamim, Constão, 907 Centro, Fone 3277-1888. Chega a Valadares, a mais moderna loja de pneus, com um grande estoque e com as marcas mais famosas e modelos. A Pneu Mania oferece atendimento diferenciado e modernos equipamentos para sua segurança. O melhor preço e a maior facilidade na compra de seu pneu de sua preferência. Pensou o pneu? Pensou o Pneu Mania? Avenida Minas Gerais 925. Seu carro merece qualidade. E você, segurança. Pneu Mania. Sérgios Auto Center. Serviço mecânico, elétrico e injeção eletrônica para carros nacionais ou importados de todas as marcas e modelos. Especializada em transmissão automática, com certificado e seis anos de experiência nos Estados Unidos. Mecânicos altamente treinados e equipamento de alta tecnologia. Buscamos e entregamos o seu carro a domicílio. Sérgios Auto Center. Confiança e tecnologia a seu serviço. Avenida JK 4945, bairro Santa Rita, em frente ao aeroporto em Valadares. Telefone 3277-1395. É desse jeito, a gente já volta assim rapidinho. Com mais Alô GV, Alô Governador Valadares. Quer saber quem tá na linha falando comigo? Alô GV, Alô? Alô? Vem gol. Vem essa cena toda pra nada. Olha lá, Licena. Deixa eu mostrar com essa câmera aqui. Vocês já viram que painel excepcional esse trabalho que foi feito pela universitária é o cenário do programa TVK? Bonito, né? Um espetáculo. Você pode passear por toda a Gobernador Valadares aqui dentro do estúdio do TVK. Tá um show de bola. Eu só queria mostrar pra vocês. E lembrar também que nós temos aí o campeonato mundial de voo livre. Não é isso? Já tá sendo realizado em Governador Valadares. Você que tá em casa tem essa opção também, tá bom? E tem feito um calor extraordinário. A hora de você, olha, subir na nebituruna e divertir bastante. Vamos lá. Os telefones estão aí. 327-967-7988-9699. Eu tô esperando o André Garotinho chegar por aqui, tá? Eu tô esperando... Eu sei, vou atender agora. Eu tava esperando o André Garotinho chegar por aqui pra dar as coordenadas do novo show do Regis, né? Foi mudada a data pra amanhã, não é isso, Salme? Vai ser amanhã. Então tá esperando o André vir aqui pra ele poder estar falando desse assunto pra gente. E daqui a pouco eu vou falar com o Sr. Cléber também, que o Sr. Cléber tem assunto pra nós aí, né, Sr. Cléber? Alô, GV? Alô? Alô? Oi. Com quem eu falo? Daiane. Oi? Do bairro Santa Rita. Ei, Daiane, você tá jóia? Tô. Esse bairro Santa Rita tem uma participação extraordinária aqui no programa. Obrigado vocês pela audiência, tá bom? Tô, e você? Você quer mandar um abraço pra alguém? Quer mandar um recadinho pra alguém? Ah, não. Quer não? Não. Ah, você tá de mal de todo mundo, o que que é? Não tô nada. Hã? Tô não. Tô não. Eu não quero mesmo. Você não quer mesmo? É. Ah, manda pra alguém, pro namorado. Ah, não tenho. Você não tem namorado? Não, tenho 13 anos só. Ah, tá certo. Não pode namorar não, viu? Ah. Não pode. 13 anos ainda tá muito nova pra namorar. Uhum. Tá certo? Uhum. Muito bem. Você entendeu, né? Não pode namorar, viu? Bora, bola. 13 anos. Você se pode? Uma menina de 13 anos namorar? Tá certo, Andréia. Beijinho pra você, princesa. Beijinho, tchau. Um ótimo dia pra você. Vamos lá, segue de TVK. O seu Kleber. Deixa eu conversar com você rapidinho. Vem cá. Deixa eu falar com o seu Kleber aqui rapidinho. O seu Kleber, todo mundo já conhece, da Rota 9X. Nós vamos falar de carro agora, não. Vamos falar de outro assunto agora, viu? Vamos falar de outro assunto. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Fui semana passada, semana atrasada. O que você foi aí pra fazenda? Aguenta um negócio desse? Hã? Quem aguenta um negócio desse? Alô? Oi? Oi? Tô joia, quem tá falando? Maria? É a esposa do seu Kleber? Mariazinha? Oi? Como é que é? As férias? Eu não sei, então, meu, cara. Mas sabe que sou eu. Olha só. Alô? Conversa ao telefone, ao vivo. Exclusividade do programa TVK. É, Kleber, daqui a pouco eu te retorno, que eu tô na televisão aqui, daqui a pouco eu te retorno aí, tá? Exclusivo do TVK. Só aqui daí. Você vê, rapaz, isso é que é audiência, né? Vocês entenderam por que que eu trouxe o seu Kleber aqui? Vocês entenderam por que que nós vamos pra TVLest? Aham. Entenderam? Entendi. Você lembra que eu te falava que a TVLest tava de olho de mim, coitão? A Globo também? Todo mundo de olho. Agora. Fala disso. O telefone aqui, esse microfone não tá funcionando? O que que eu entendi errado nisso aqui? Tá chiando? Tá chiando. É só você modular lá, Leilão. Mas aqui, vai, vai, continua falando. Então você vai pra TVLest. Você viu que eu tava... Tentei os erros de gravação, mas aí já tá pronto pra mim. Deixa eu mostrar pra você ver. Não, não deu erro não. O que que... Hã? Eu não deu erro. Eu espero também que não tenha não. Mas vamos lá. Você tá alto hoje, porque você... Hoje eu tô todo bonito, já viu? Hoje eu tô um cara charmoso hoje. Hoje nem o Cris e o Matires vieram aqui. É, ficaram na expectativa de ter a gente lá na TVLest e aí... Prostou. É. Com problemas técnicos. Nós estamos justificando isso lá. Calma, calma. Beleza. Calma que tudo vai funcionar. O pessoal espera pra semana que vem, tranquilamente. Espera. Esperou a vida... Esperou até agora, espera, mano. Esperou a semana que vem, né? Agora vamos falar uma coisa séria. Nós tava falando de preço de carro. É... Eu falei que agora há pouco a respeito do corte do IPI. O senhor já notou que no mercado... Nós vamos ter aí mais três meses sem IPI, né? Você já tá sabendo disso, né? É. Parece-me que tá tendo alguma coisa aí. Não, não sei. Ainda não vi nada positivo, não. Assim, oficial, não. Mas parece-me que vai acontecer. E o interessante disso tudo é que as pessoas falaram tanto em crise, e agora nós podemos observar nos jornais, nos telejornais a nível nacional, que existe já uma especulação muito grande em torno de veículos usados. Porque houve um aumento considerável de 11% nas ventas. E isso, considerando ao mês de dezembro, nós já superamos bastante. A notícia boa da semana, o pessoal viu pela televisão, viu pela mídia, o juro do Banco Central baixou. Baixou. A notícia boa é que essa semana os bancos vão... Já vão vir com a nova tabela. Vai cair bastante e o pessoal pode aproveitar. A expectativa é exatamente de promover mais vendas. E é aí nessa que nós entramos, né? É nessa que nós entramos. Aí nós entramos, batendo forte com os preços. Inclusive, nós teremos um novo salão...